Olá, eu sou o Ginei, estou aqui com mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar como você pode evitar o superaquecimento do seu aparelho. O superaquecimento do aparelho pode chegar a afetar os componentes internos e em casos mais extremos, causar até explosões. Então eu vou mostrar algumas dicas que você pode estar seguindo para evitar o superaquecimento, beleza? Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro de mais novidades e deixe seu like aí também para fortalecer o canal, beleza? Bem, o primeiro passo, a primeira dica que você deve seguir, evitar usar o celular enquanto está conectado na tomada. Isso é, imagine só, você tem um celular que se senta bastante e ainda assim você usa o seu celular enquanto ele está carregando. Isso é muito perigoso. Assim, não é recomendado também que afeta de forma negativa a sua bateria. Então, você coloca também na tomada enquanto ele está frio. Imagine, você acabou de jogar um jogo pesado, seu celular está quente e coloca na tomada. Não é recomendado também, você espera ele esfriar um pouco e depois coloca na tomada. Segunda dica, evitar aplicativos em segundo plano. Imagine só um celular como esse, esse meu. Eu tenho mais de 100 aplicativos instalados, eu uso muitos aplicativos. Imagine todos esses aplicativos rodando em segundo plano. Isso, com certeza, iria afetar a memória RAM, né? Encher a memória RAM e o celular iria esquentar e poderia até travar também o aparelho. Então, o que fazer? Imagine só, eu vou abrir aqui o Chrome, eu abro aqui o aplicativo de mensagem, aí o Fotos, Quando eu vejo aqui, eu tenho que fechar, né? Essa barra de tarefas. Porque é bom fechar sempre, você já evita ele estar rodando assim, praticamente em primeiro plano. O que você deve fazer também é usar aplicativos como o Cclean, para otimizar, né? Existem vários aplicativos também, principalmente um como o Granif, ou outros aplicativos que servem para ibermar os aplicativos que estão rodando em segundo plano. É muito útil esse aplicativo. O único ponto negativo de Cclean é que ele é um pouco lento para tudo, para limpar, mas ele costuma ser bem eficiente e isso é o mais importante, né? A terceira dica para que você evite superaquecimento é evitar jogar jogos pesados por longo período de tempo. Eu tenho jogos, eu gosto muito de jogos de carro, e quando eu jogo ele por 10 minutos, mais de 10 minutos, a bateria chega a 50 graus. Esse aplicativo laranja aqui, esse WeGet laranja, isso aqui, é a temperatura atualmente, está gravando, eu estou aqui já é 7 da manhã, está em 39.5 graus. Em uma próxima oportunidade, eu vou falar sobre esse aplicativo, eu não vou citar o nome dele agora. Aqui, subiu para 40 graus aqui, a temperatura do aparelho, está estável, está frio, e chega a 50 graus quando eu estou usando um jogo pesado. Então, deixa eu ver aqui o granito, o Cclean, só por causa do Cclean que a temperatura está aumentando. Eu vou, vamos lá, para o segundo passo, aliás, o quarto passo, né? Limpe seu aparelho de tempos em tempos. Isso também é muito importante, porque se a memória do seu aparelho ficar muito cheia, vai começar a surgir aqueles problemas, não há espaço de armazenamento, e, sei lá, o celular vai diminuir o desempenho, é uma coisa impressionante. Se o celular está cheio demais, é complicado. Ele também vai esquentar bastante. Então, você pode remover fotos, vídeos, aplicativos que você não usa, ou então, apagar aqueles memes do WhatsApp, vídeo. Então, assim, um aplicativo que eu uso bastante também para isso é o Cclean, estou usando atualmente, para também remover lixos, aqueles dados armazenados de aplicativos que ficam salvos no celular. Ainda aqui, ele está carregando, Cclean, e a bateria ainda 40,7 graus. A última dica, deixa eu ver aqui, use apps para medir a temperatura do seu aparelho. Bem, eu estou usando um aplicativo para medir, o nome dele é Ampere, eu não vou falar sobre ele agora. Ele mede a temperatura do aparelho quando está na tomada, a velocidade de carga que o seu celular está recebendo quando está na tomada e a velocidade de descarga enquanto você está usando o seu aparelho normalmente, sem estar conectado na tomada. A função mais interessante dele é justamente marcar a temperatura em tempo real do seu aparelho. Eu vou só esperar aqui o Cclean. Eu acho que vai demorar um pouquinho ainda. bem, então não vou me esperar que está demorando bastante o Cclean aqui. É isso, praticamente isso que eu queria mostrar hoje. Um vídeo bastante simples e espero que realmente tenha sido útil para você. Beleza? É isso aí, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe aí nos comentários. Clique em gostei para fortalecer o canal e até o próximo vídeo. Tchau.